Prepara o olho que lave o choro Prepara o moço que lave bebida O travesseiro que lave insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter fogo pra te consolar É só você e seu coração Não adianta nem espelhar E já sabe você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o moço que lave em choro Prepara o moço que lave bebida O travesseiro que lave insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter fogo pra te consolar É só você e seu coração Não adianta nem espelhar E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá bebendo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Quem me colocou pra beber Agora está bebendo Quem me fez sofrer Agora está sofrendo Puxando a gordinha Eita, pressão Se forro, bora na pressão Feliz 2020 a todos vocês Já começou Ô papai Bora na pressão Eita, pressão Paramos a pesadinha